Música Toda a história envolvendo a negociação para a superluta John Jones vs Francis enganou, estava meio mal contada. Pelo menos até hoje. Sim, estamos num ano muito complicado, o Ultimate não tem bilheteria, investiu ao norte de 20 milhões de dólares para mandar eventos durante a pandemia e tudo mais. Mas uma oportunidade única de montar casamento histórico com retorno praticamente garantido não costuma ser ignorada por uma empresa bem capitalizada. Detalhe, não é nem que a negociação se arrastou e as partes não chegaram no denominador comum. Na real, ela sequer começou. Daniel Cormier, duplo campeão, bem conectado e comentarista da ESPN americana trouxe um ponto interessante. Como eu sempre digo aqui, a conta precisa fechar. Se não houver viabilidade econômica, a coisa não acontece. E foi exatamente isso que DC questionou no programa que toca com o repórter Ariel Hawane. Ele estipulou que o Jones deve fazer por luta na casa de 4 ou 5 milhões de dólares e que se ele tivesse pedido 7, 8, 9, Dana White teria aceitado na hora. Então, para o papo ser cortado pela raiz, algum número maluco deve ter aparecido. Cormier, inclusive, chegou a dizer que se fosse Dana White, revelaria ao público o que foi discutido, para os fãs entenderem o que houve. Mas, claro, Cormier não é exatamente amigo íntimo do John Jones e não seria interessante para o presidente jogar um ativo importante aos leões dessa forma. Dana White, inclusive, tem como prática não revelar as bolsas pagas e, convenhamos, ele, mais do que ninguém, está interessado em ter Jones como aliado, produzindo, e não como um inimigo. Acontece que o presidente também costuma dar com a língua nos dentes e, como tem dado muitas entrevistas para promover os próximos fight nights, ele soltou o seguinte, abre aspas, ele não poderia ter pedido uma quantia de dinheiro tão absurda num momento pior. Detalhe, Dana ainda passou ali um pano, disse que o John Jones é o maior lutador da história e tal, mas aí já era tarde. O estrago já estava feito e, a partir desse ponto, começou uma competição destrutiva para ver quem está certo. Jones primeiro chamou o chefe de mentiroso, garantindo que não fez qualquer oferta de valor, não citou um número específico. Na sequência, Dana disse basicamente o seguinte, campeão, eu tenho gravadas as mensagens enviadas para o meu advogado, pedindo que ganhe o Deontay Wilder, e se você quiser ir por esse caminho, eu as divulgo ao público. Chegou até a dizer que topava passar por um detector de mentiras junto com o John Jones para provar quem estava mentindo e quem estava falando a verdade. Abrindo parênteses aqui, o Deontay Wilder é ex-campeão peso pesado de boxe, que estipula-se, na última rodada, fez 30 milhões de dólares. E aí, meus amigos, se isso for verdade, o John Jones acabou de pedir mais do que o McGregor faz, papo do dobro do que o Habib faz. E vamos lembrar sempre, você não é pago pelo número de vitórias que tem e pelo tamanho da audiência que você cativa. John Jones nunca foi a estrela de um pay-per-view que tenha vendido mais do que um milhão de pacote. No seu auge, com toda a rivalidade com o Daniel Cormier, ele vendeu 800 e poucos carros. E o seu parceiro de dança, então, nem se fala. A única luta principal de um pay-per-view que o Francis enganou fez, foi contra o Steve Miotic e vendeu 350 mil pacotes. Então, perante um número tão irreal como esse, dá pra entender porque nem papo teve. Mas Jones não gostou das alegações e voltou cuspindo fogo. Disse que ganha mais de 5 milhões de dólares por luta, mas que tinha todo o direito de pedir ainda mais por uma super luta. Nesse momento, falou até que toparia ali metade do que o Alder ganha, ou seja, 15 milhões de dólares pra pegar o enganou. Mas num tom ainda mais agressivo, chamou o chefe de mentiroso de novo, porque, segundo Jones, nas mensagens, ele nunca disse um número específico e terminou pedindo pra ser liberado do seu contrato com o Ultimate. Abre aspas. Se minha reputação é o motivo de você me desvalorizar tanto, por que não me libera do meu contrato? Tenho certeza que outro promotor ficaria feliz em me contratar. Bom, dizem que numa história com versões opostas, a verdade reside mais ou menos ali no meio. E pode muito bem ser o caso dos dois estarem falando a verdade. Isso tudo ser um grande telefone sem fio. Pode ser que o próprio Jones, de fato, nunca tenha pedido a grana do Alder. Mas pode ser também que o seu empresário tenha comentado coisa do tipo com o advogado ou com o Matt Baker e isso chegou no ouvido do Dana White. Ou pode ser que o Jones pediu a grana do Alder, mas não sabia que se tratava de 30 milhões de dólares. Achou que era menos. E aí, por não ter citado um número específico, criou-se tudo isso. Olha, já vimos essa novelinha com a Cris Borg. Começou o disse-me-disse, um se encheu do outro e cada um foi pra um lado. Mas acho que nesse caso específico, essa treta não vai a lugar algum. Nem o UFC vai pagar os 15 milhões de dólares que o Jones quer e também o Dana White não vai liberar seu lutador número um, peso por peso, de mão beijada pro Scott Coker. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa novelinha mexicana aí? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla. Falei de José Aldo Jr. vs. Peter Ian e da possibilidade de Conor McGregor vs. Anderson Silva. Pra conferir o que eu acho sobre os tópicos, é só clicar nesses dois links aqui do lado. Fechado? Nesse sábado tem Fala Inscrito e também depois tem Fight Night, Gilbert Burns vs. Tyron Woodley. Então, fiquem aqui no Seixo Round pra acompanhar tudo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.